Cara de pau! Cara de pau! Se maquia com óleo de peroba. Mulher é presa e menor é apreendida furtando roupas em um shopping. O povo não cria vergonha não, o povo não, o vagabundo. Ele acha que todo mundo é trouxa, que não tem câmera, que não tem gente vigiando. O Arão José conta essa história agora, direto. Essa situação inusitada aconteceu no shopping Maceió, o antigo Iguatemi. As duas mulheres entraram em uma loja de roupa e saiu pegando, catando tudo o que via pela frente. Olha, é mais de R$ 5 mil em mercadoria. Está tudo aqui, dentro desse saco. Tem calcinha, camisa, vestido, roupa para criança, sapato, camisa de homem, camisa polo. É muita mercadoria. Elas colocavam nessas bolsas e saíam da loja. Tem mais aqui, é também? Olha, tem mais aqui, inclusive embrulhado para presente já. Possivelmente, elas iriam aí fazer o que com esse material? Vender, usar, consumir, fazer doação. Mas o fato é que elas estavam pegando esse material irregularmente. Estavam furtando dessa loja de confecções. E o resultado, as duas que se encontram aqui, sentadas a cocoradas, acabaram presas em flagrante. Eu vou conversar com o integrante do primeiro batalhão, da Rocon Uno, que foi a guarnição responsável por trazê-las aqui na central. Como foi que vocês foram acionados? Não, o segurança acionou a viatura, formando que duas mulheres estavam praticando furto na loja Renner. Chegando no local, a situação foi constatada, a pessoa foi uma menor e uma de maior. A maior disse que a de menor chamou para ela ir até a loja para efetuar o furto e que ela ficasse lá de fora para segurar a mercadoria, prometendo dar uma quantia de dinheiro para ela, se caso a situação dê certa. Só que o pessoal da segurança conseguiu perceber toda a ação e acabou segurando as duas após elas fazerem o cata na loja. Foi, foi isso mesmo. Olha, a maior de idade é a Aparecida Santos da Silva, ela que tem 31 anos de idade. E a segunda autora é uma menor, tem apenas 17 anos, a gente só pode falar as iniciais, E-S-J, tem Jesus no nome, e praticando esse tipo, mulher, 17 anos, como eu, assim também é altinha, nem parece que tem 17, já parece ser maior de idade. O que foi que levou você a praticar esse, essa besteira na sua vida? Homem. Uma influência, foi a maior que lhe chamou. Você é o que dela, é parente? Da minha colega. Colega? Vocês moram onde aqui, Marcelo? É a primeira vez que vocês praticam isso, ou já vinham praticando? Foi ela que lhe chamou, ela disse, bora lá, que está fácil, a gente consegue. Aparecida, qual é a sua participação nessa história? Foi você realmente que chamou a menor? Já fosse presa alguma vez? A Aparecida não quer conversar, mas foi flagrada. Vamos pedir para o Enio mostrar novamente, olha, é muita coisa, minha gente. Olha, camisa, sei o que, vestido, shortinho jeans aqui de criança, muita coisa mesmo, que acabou sendo aí apreendido, recuperado, após a prisão da maior e a apreensão da menor lá no shopping, que fica no bairro da Mangabeiras.